Dia 24 de Fevereiro, Manchester City, Barcelona. A Champions está de volta com dois grandes do futebol europeu, Messi e companhia. Contra os campeões ingleses em título, 90 minutos de futebol total. Manchester City, Barcelona. Dia 24 de Fevereiro, em direto na TVI. E não percam os resumos alargados dos restantes jogos na TVI 24.